Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando o texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Você que está nos acompanhando, está tendo a oportunidade de poder já entrar no clima de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. Acho que o Congresso Eucarístico de fundamental importância para todos nós. É o presente da nossa arquidiocese para a cidade de Belém, onde nós, ao celebrarmos os 400 anos de fundação da cidade, celebramos também os 400 anos de início da evangelização aqui em nossas terras amazônicas. E a grande ação de graças ao Senhor pelo Evangelho que chega até nós ao longo desses 400 anos, e como ele enraizou nessa realidade tão bonita da nossa Amazônia. Com tudo aquilo que é a própria criação de Deus, nós percebemos que o Papa Francisco, então, escreveu uma encíclica falando sobre o cuidado da criação, chamado Laudato Si, ou seja, Louvado Sejas, onde, citando o poema de São Francisco, ele exalta toda a criação e nos fala do cuidado que nós devemos ter com a criação de Deus que se dá justamente no mundo em que nós vivemos, na natureza, e de modo particular para a Amazônia. A Amazônia, então, que é considerada o pulmão do mundo, e de onde, de fato, não só as florestas, mas dentro delas também nós encontramos pessoas, nós encontramos cristãos, nós encontramos comunidades, encontramos cidades, encontramos o Evangelho que do Oriente Médio, da Palestina, chega também até aqui a nossa Amazônia. É Jesus Cristo que chega também para nos dizer que Ele, há mais de dois mil anos atrás, veio para nos salvar. E vieram, portanto, dizer-nos desta salvação que Jesus veio fazer a cada um de nós. E por isso, então, o texto base está nos ajudando a entender esses elementos, todos ligados a essa própria figura da Amazônia. Vocês perceberam que no primeiro capítulo, nós falávamos sobre o conceito de Eucaristia, partindo da cidade de Jerusalém. Lembrem sempre que o texto base do Congresso Eucarístico está nos ajudando a fazer um percurso aos lugares da fé. Assim como aqui na Amazônia nós precisamos nos movimentar sempre à causa das distâncias, ao mesmo tempo também o próprio texto base, se formos pensar do ponto de vista geográfico, ele está nos fazendo também percorrer determinados pontos geográficos, simbolizados nas cidades que o próprio texto base está comentando. Por exemplo, começamos no primeiro capítulo da cidade de Jerusalém, onde Jesus faz a última ceia, onde Jesus realiza a última ceia, e ali nasce a Eucaristia, nasce o sacerdócio. De lá, nós passamos para Emaús, capítulo segundo do texto base. Emaús, portanto, essa cidade, que provavelmente é a cidade natal desses dois discípulos, eles, depois dos acontecimentos de sofrimento de Jesus em Jerusalém, da morte e do sepultamento, eles voltam para a sua vida normal, esquecendo-se, quem sabe, de tudo aquilo que Jesus havia dito para eles ao longo dos três anos, talvez, de convivência e de ensinamento e assim por diante. Porém, Jesus aparece, ressuscitado, no meio deles. E a partir daí, então, toda aquela narração, nós, em toda aquela narração, nós encontramos elementos que nos ajudam a montar toda uma estrutura para que depois nós entendamos o que é a Eucaristia a partir do lema que foi escolhido para o nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional. E eles o reconheceram no partir o pão. Jesus faz essa caminhada com os discípulos. Ele toma a iniciativa de poder falar com eles, deixa que eles possam dizer aquilo que eles entenderam sobre esses últimos acontecimentos. A partir da interpretação deles, Jesus, portanto, ele explica, por meio das Sagradas Escrituras, tudo aquilo que deveria ou estava profetizado acontecer com o Filho do Homem. Era necessário que ele passasse por tudo isso para que pudesse, então, nos salvar. E explica por que dessa necessidade, ou seja, aparece sempre nos textos dos Evangelhos. Era necessário que o Filho do Homem possa sofrer muito, mas depois recitará o terceiro dia. O próprio texto base cita também como exemplo a perda do encontro de Jesus com menino, adolescente, em Jerusalém, quando diz para Maria José, não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai. Então, sempre expressões que nos ajudam a entender a necessidade que é inevitável de poder escolher o caminho mais árduo para a nossa salvação. Não o caminho fácil, mas o caminho árduo, que era justamente esse, portanto, do sofrimento. Depois, Jesus para junto com os discípulos. Essa parada, então, uma parada pelo próprio fato de que já estava vindo à noite, eles não poderiam continuar a caminhada, era uma caminhada de aproximadamente duas horas, porém já estava muito tarde e à noite. Então, eles pararam em algum lugar para poder passar a noite e depois continuar a viagem. Nesse texto base, nós também entendemos que essa própria parada que se faz seja também a simbologia da parada que nós precisamos fazer todas as vezes que Jesus nos fala. E a partir daí, então, nós reconhecemos, reconhecemos Jesus, que ao partir o pão, mostra a sua presença, desaparece para nos fazer lembrar que ainda aqui nesta terra, nós devemos acompanhar todos esses fatos com a luz da fé. A fé que é uma virtude que me ajuda a acreditar naquilo que Deus me revela e que um dia eu irei possuir na plenitude quando eu me encontrar junto dele lá no céu. Então, antes de irmos para o céu, nós aqui nesta terra, então, precisamos da virtude da fé para que a gente possa entender, mesmo com linguagem figurada, mesmo com os próprios símbolos, igreja, sacramentos, comunidade, isso tudo são para nós também instrumentos que nos ajudam a compreender aquilo que no céu será realizado de uma vez por todas. E a partir daí, então, nós vamos vendo que ao desaparecer, então, eles vão correndo novamente para Jerusalém e dizer que de fato Jesus havia ressuscitado. E assim concluímos o segundo capítulo, então, do nosso texto básico. Hoje nós iremos começar as reflexões em torno ao terceiro capítulo. O terceiro capítulo vai se concentrar, então, já na cidade de Belém. Lembrem que nós estamos fazendo percurso histórico, nós estamos fazendo percurso, desculpem, dos cenários da fé relacionados à Eucaristia, onde começamos por Jerusalém, passamos agora por Emaús, e agora iremos entender, então, a Belém de Judá, onde Jesus nasceu. Este mesmo nome que a nossa cidade teve o privilégio de poder ter também. E que ao dizer-vos cidade de Belém, nós sempre levamos em consideração, na nossa reflexão, a cidade onde Jesus nasceu, a cidade do rei Davi. E a cidade de Belém que está dentro do complexo amazônico. Belém considerada porta de entrada da Amazônia. Então, a partir do capítulo 3, nós iremos concentrar agora sobre a Amazônia. Vocês sabem que o tema do Congresso Eucarístico Nacional é Eucaristia e partilha na Amazônia missionária. Então, nós iremos entender o que significa a expressão Amazônia missionária, como entender a Eucaristia e a partilha dentro desse contexto no qual nós fomos sempre marcados realmente por esse caráter missionário, por essa dimensão missionária. E, então, o texto base, a partir do terceiro capítulo, vai nos ajudar a compreender, então, todas essas coisas. Então, o terceiro capítulo se intitula Belém, Eucaristia, fonte de comunhão e partilha na Amazônia missionária. Então, aqui, no primeiro momento, nós vamos falar da Amazônia, dom da criação, lugar de comunhão, de Deus criador e lugar da comunhão, de Deus criador à invenção da Amazônia. O texto começa falando sobre a campanha da fraternidade de 2007, que refletiu sobre a Amazônia, onde uma frase de grande significado norteou todas as reflexões naquela quaresma de 2007, quando se refletiu sobre a Amazônia. Deus viu que a Amazônia era boa. Uma liberdade poética para aplicar à nossa região o que o livro do Gênesis registra ao falar da obra criada por Deus. Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. A partir daí, o texto desenvolve esses argumentos para nos indicar, em primeiro lugar, que a Amazônia é um dom da criação e, por isso, nos diz de forma poeticamente bela. A criação é um poema de amor. Então, vejam, aqui, ao olhar a Amazônia, nós já estamos olhando a Amazônia como criação de Deus e, ao olhar a Amazônia como criação de Deus, nós lembramos de que nela, então, Deus viu que tudo era bom. Do ponto de vista missionário, já que nós todos fomos criados imagem e semelhança de Deus na criação significa dizer que, ao encontrarmos a criação presente também na Amazônia, nós encontramos a nossa própria identidade. Identidade de sermos filhos e filhas de Deus. E, por isso, então, todo aquele que procura encontrar a sua identidade relacionada depois à própria experiência com Jesus Cristo na sua vida de fé lhe impulsiona a poder procurá-lo para confirmar aquilo que se é. E vejam, então, por isso que nós procuramos a criação, por isso que nós procuramos a Deus, para justamente nós entendermos a nossa própria identidade como seus filhos, nossa própria identidade como imagem e semelhança de Deus. E, assim, então, o texto vai começar sempre, e já começa, falando sobre o próprio texto base da campanha da fraternidade de 2007, quando fala da Amazônia. A Amazônia relacionada, portanto, à criação, a criação, um dom de Deus para a nossa humanidade. Se nós quisermos entender aquilo que é a própria criação de Deus na sua diversidade, nós, então, somos convidados a olhar para a Amazônia. E nessa reflexão, portanto, já no terceiro capítulo do nosso texto base, é que nós iremos, então, agora poder dar continuidade, falando sempre agora sobre a Amazônia, entender a expressão Eucaristia e partilha na Amazônia missionária. Nós, então, daqui a pouco, retornaremos com o programa Conversa com o meu povo. Retornamos com o programa Conversa com o meu povo, falando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional, e tem como tema Eucaristia e partilha na Amazônia missionária, e como o lema, e eles o reconheceram no Partido Pão, nós iniciamos hoje a reflexão do terceiro capítulo, que se concentra sobre a Amazônia, e começamos falando da imagem da Amazônia como criação de Deus. Já em comunhão com aquilo que o Papa Francisco nos fala na sua encíclica Laudato Si, em que fala do cuidado com a criação, nós, então, olhamos a Amazônia como criação de Deus, retomando de uma forma sábia, emprestando as palavras do livro do Gênesis, que fala, depois que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Essa foi a frase que norteou, portanto, a campanha da fraternidade de 2007, que falava sobre a Amazônia, e emprestadas, portanto, essas palavras foram colocadas, Deus viu que a Amazônia era boa. Daí, então, se iniciou uma espécie de atenção, realmente, à Amazônia, do seu ponto de vista missionário, já existia, de qualquer forma, o interesse da própria missionariedade aqui na Amazônia. A Amazônia, ela cresce do ponto de vista religioso, do ponto de vista de fé, graças à ação de muitos missionários que aqui deram suas vidas, que aqui deram suas vidas, tanto do ponto de vista da própria consagração, como até mesmo do derramamento de sangue, no martírio, tudo para que aqui na Amazônia, Jesus também pudesse ser conhecido. Aqui na Amazônia, Jesus pudesse ser amado. e a partir daí então, o texto base concentra esse início falando sobre a relação Amazônia e criação. E falávamos no bloco passado que se nós consideramos de fato a Amazônia como uma criação, na criação acontece a própria criação do homem e da mulher. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Então, significa dizer que ao nos relacionarmos com a criação, nos relacionarmos com tudo aquilo que Deus criou, nós também olhamos a nossa própria identidade. E se fazemos essa relação da criação com a Amazônia, na Amazônia nós encontramos a nossa identidade cristã. Na Amazônia nós encontramos então a nossa identidade como imagem e semelhança de Deus, como criaturas de Deus. E isso faz com que então nós procuremos constantemente essa criação. E a procura constante dessa criação pode ser interpretada, pode ser traduzida justamente na missão. Essa missionariedade está presente aqui nessas terras, está presente aqui nessas florestas, está presente aqui onde nós encontramos a diversidade e portanto até mesmo a complexidade na sua unidade e na sua harmonia. Uma distinção de tantas coisas, na diversidade de tantas coisas, mas numa harmonia que de fato nos faz pensar na própria criação, no próprio criador que é Deus. E o terceiro capítulo então começa falando um pouco sobre isso. diz o poema da criação é o verdadeiro evangelho, uma boa notícia a todos os povos, na raiz de todas as coisas criadas está o Deus da vida que comunica a sua bondade e ternura a todos os seres criados. No centro desta criação está o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus como sujeito e protagonista e sua história. A glória de Deus e o ser humano vivo e a vida do ser humano e a visão de Deus ou seja a manifestação de Deus pela criação da vida a todos os seres que vivem sobre a terra quanto mais a revelação do pai pelo verbo da vida aos que veem Deus. Depois Jesus inaugura uma nova criação o texto já que se concentra a Amazônia nessa bonita imagem da criação de Deus a partir do que nós conhecemos então do livro do Gênesis Jesus inaugura uma nova criação baseada na reconciliação das criaturas com o seu criador entre si rompida pelos pecados da soberba e do egoísmo a natureza criada pelo verbo é reconciliada com Deus pelo filho encarnado o evangelho de São João retoma o poema da criação afirmando que no princípio era o verbo para apresentar Jesus o verbo encarnado na história como palavra e a sabedoria de Deus para o mundo então significa dizer que com tais indicações bíblicas e teológicas podemos ou até devemos concordar plenamente que essa descrição da obra criadora de Deus aparece com todos os seus contornos dentro de nossa região amazônica então ao olharmos o texto da criação nós entendemos também que todos esses elementos do texto da criação poema onde se exalta a criação pode ser encontrado também na Amazônia essa nova criação que nos é proposta por Jesus Cristo também ela pode ser encontrada na Amazônia com tais indicações bíblicas então diz o texto base podemos ou até devemos concordar plenamente que essa descrição de Deus aparece na Amazônia a Amazônia é obra de Deus criador e providente pois neste lugar do planeta ele quis presentear nos com um pedaço do paraíso e fez os povos desta terra depositários de uma grande missão cuidar de sua obra maravilhosa então nesse caso meus irmãos e irmãs nós vimos que se a criação de Deus nos faz ainda mais poder entender que ele está presente nos fez a sua imagem e semelhança e ao nos depararmos com a criação nós encontramos a nossa própria identidade isso não pode ficar somente conosco e portanto nós falamos dessa criação encontramos nela a nossa identidade e por isso então nós precisamos cuidar dela e ao cuidar da Amazônia nós nos deparamos então com um documento discípulos missionários na Amazônia que diz Deus criou a Amazônia acumular para muitos povos esses povos ao longo de milênios receberam sobretudo através de sua própria vida e história e também através da criação as bênçãos de Deus e as sementes do verbo ao longo desse tempo manifestaram sua adoração a Deus e o reconhecimento dessas dádivas nas suas manifestações religiosas nos mitos e lendas que expressam a sabedoria de transmitir de geração em geração um conhecimento um conhecimento e uma compreensão própria das coisas e o texto portanto se conclui nessa primeira parte já do capítulo terceiro onde diz nesses 400 anos de presença da Amazônia proclamando a boa nova aos pobres entre luzes e sombras alegrias e esperanças a igreja se encarnou no meio desta realidade armou a sua tenda nos confins de nossos rios e igarapés estradas e vicinais cidades e vilas malocas e taipiris realizando uma evangelização libertadora que tem como centro Jesus Cristo nossa esperança e nossa salvação e nos revelou o mistério da comunhão trinitária como origem da missão e da vida em comunidade então vejam nesses 400 anos em que nós como igreja estamos presentes na Amazônia em que o evangelho está presente na Amazônia nós encontramos a história de uma Amazônia tal qual como também aquela quem sabe dos discípulos de Amaus como nós comentávamos no segundo capítulo Amazônia entre luzes e sombras alegrias e esperanças e a igreja se encarnou também no meio desta realidade para ser esperança armou sua tenda e nos revelou o mistério da comunhão trinitária como origem da missão e da vida em comunidade Deus Deus quis aqui também armar a sua tenda Deus aqui quis se revelar por mais que já há mais de dois mil anos com a vinda de Jesus Cristo se saiba da existência de Jesus Cristo nós soubemos da existência de Jesus Cristo há 400 anos atrás e por mais que sejamos jovens muito jovens ainda em relação à história da humanidade e de outros continentes mas essa juventude nos permite de poder entender o quanto nós precisamos estar sempre de coração abertos para fazer com que Jesus possa nos ensinar a nossa identidade possa nos ensinar aquilo que nós somos possa nos mostrar como nós devemos ser e como nós devemos também cuidar dessa criação que se encontra na Amazônia movidos por essa mística diz o documento centenas e centenas de religiosos missionários e missionárias bispos presbíteros leigos e leigas evangelizaram e evangelizam estes sertões missões aldeamentos colégios e tantos outros aspectos como também dioceses paróquias comunidades com pregações catequésias celebrações eucarísticas e da palavra e as mais diversas expressões sacramentais e pastorais foram todos instrumentos de Deus e da igreja para chegar perto da diversidade de povos amazônicos e ajudá-los a transformar suas vidas e suas histórias então nessa parte esse início do terceiro capítulo do texto base nós então fizemos uma relação entre a criação de Deus que nós encontramos como uma descrição poética no livro do Gênesis esta mesma criação que nós também encontramos na Amazônia onde assim como Deus ao contemplar a sua criação e viu que tudo era bom ao mesmo tempo também nós podemos na Amazônia poder ver em toda a sua biodiversidade em toda a sua extensão em tudo aquilo que ela é podemos dizer Deus viu que a Amazônia era boa Deus vê que a Amazônia é boa e por isso então nos nos motiva a poder sempre cuidar dela e cuidar dela sobretudo como igreja na missão que nós podemos sempre assumir com responsabilidade para que o Evangelho aqui ele se encarne ainda mais na vida e no coração de cada um de nós que esta bênção portanto meus irmãos e irmãs possa nos ajudar a compreender quanto é bom viver na Amazônia como é bom conhecer a Amazônia e como é bom saber que a Amazônia de fato é essa criação de Deus que nos permite também de encontrar a nossa identidade o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém